Oi, oi, lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha bombástica de hidratação capilar. Isso mesmo, tá afim de restaurar o seu cabelo em apenas um dia? Vem comigo com essa receitinha caseira que vai restaurar o seu cabelo em um dia. Bom, meninas, olha só o estado do meu cabelo. Tá bem danificado, ó, tá bem danificado, ressecado as pontas até. Então eu vou tá fazendo pra vocês aqui o passo a passo da hidratação perfeita capilar. Só lembrando, gente, que essa receita é minha. Vim em alguns vídeos, algumas receitas de hidratação capilar, porém nenhuma é igual a minha. Essa minha eu acrescentei algumas coisas e ao acrescentar e vi que deu super certo pra mim, pro meu cabelo. Eu deixei ele já tem o quê? Duas semanas que eu não faço a hidratação. Ó, olha a situação. Como ele tá arrebentado mesmo. E vou fazer a hidratação e mostrar o resultado final pra vocês. Bom, os ingredientes que a gente vai utilizar é ámido de milho, você vai precisar de leite de coco, você vai precisar de água, 100ml de água, você vai precisar de um condicionador mesmo que você utiliza no seu dia a dia. Pode ser o condicionador, pode ser creme de hidratação ou pode ser também aquele creme que você tem pra pentear. Você vai precisar de um shampoo anti-resíduos, eu tenho esse da Bio-Extratos que eu utilizo. Você vai precisar pra lavar o cabelo antes de aplicar. Se você não tiver o shampoo anti-resíduos, eu tenho uma dica pra você. Você pode tá utilizando detergente, tá, gente? O detergente, ele é adstringente. Então, ele abre os poros do cabelo. Pode lavar sem medo, porque eu já fiz esse teste quando eu não tinha shampoo anti-resíduo. Então, eu lavei com detergente e o efeito foi igual. Então, o procedimento é o seguinte, você vai pegar os 100ml de água que você já reservou e colocar uma colher cheia de ámido de milho. E vai misturar bem até dissolver completamente. Após dissolver, você coloca essa misturinha na panela. Colocou na panela, você pega o leite de coco, esse que eu comprei é de 200ml, ó. Eu vou usar só a metade, porque a receita é com 100ml. Se o seu cabelo for mais volumoso e bem mais comprido do que o meu, você pode fazer duas receitas. Eu vou usar só a metade, vou colocar na panela também. Aí, deu a metade. Coloquei a metade de leite de coco, 100ml. E vou levar essa misturinha ao fogo. Ó, tá líquido. Fica um líquido branco, parecendo leite. Para essa misturinha ao fogo, até que vire um creminho, um mingauzinho. Então, meninas, após levar ao fogo, ele vai ficar com essa consistência aqui, ó. O meu ainda tá quente, ó. Uma consistência cremosa, ó. Um creme. Aí, você vai passar pra outro recipiente. Eu vou passar pra esse aqui. Olha como que ficou. Ficou nessa consistência. Aí, o que que você vai fazer? Vai esperar esfriar. Após esfriar a mistura, coloca um pouquinho do seu creme. Não precisa ser muito, porque vai ser um hidratante maravilhoso. Você coloca um pouquinho, olha só. Um pouquinho só. E dos ingredientes também, que eu esqueci de falar, você pode usar duas colherzinhas de chá, dessa pequenininha. De azeite ou óleo de cabelo, óleo de corpo que você tiver. Eu vou usar esse olhinho aqui, que eu tenho esse olhinho de argão. Eu vou tá utilizando ele. Então, você precisa de duas colheres. Ó, uma colher. Duas colheres. Você vai precisar de duas colheres de chá, de óleo de cabelo, ou de corpo, ou de azeite. Aí, você mistura bem essa mistura. Olha a consistência. De um creme realmente de hidratação, ó. Olha só. Aí, após você colocar o óleo e o creme, você vai lavar o cabelo com shampoo anti-resíduos, ou com detergente, como eu indiquei pra vocês. E depois de lavar o cabelo, você vai aplicar mecha por mecha, fazendo esse movimento. Então, meninas, após lavar o cabelo com shampoo anti-resíduos, Então, você vem... Tá bem lavadinho o meu cabelo. Esse é feito, ó. Parece que tá bem seco o cabelo. Então, eu vou desembarassar todo o meu cabelo. Vou parti-lo no meio. Ele fica bem travadinho, parece que tá duro. Mas é o efeito do shampoo, gente. Ele fica desse jeito mesmo. Após pentear, aí eu vou pegar as mechas. Mecha por mecha. E vou passar o produtinho, ó. Tá aqui. Então, eu pego com a mão mesmo, tá? Com muita frescura. E vou passando nesse sentido. Eu vou passar de metade de uma vez, porque... Não tenho muita paciência pra... Ficar pegando mecha por mecha, não. Aí eu sempre fazendo esse movimento aqui, ó. Ó. Você passa desde a raiz. Pode passar da raiz, não tem problema. Porque vai hidratar muito o seu cabelo. Passa bastante na ponta do cabelo pra hidratar. Porque a ponta do cabelo precisa muito. Agora eu vou pro outro lado, ó. O creminho. Passa bastante até você sentir que o cabelo tá bem cheio do produto. Ó. Gente, é muito boa essa hidratação. Eu já fiz várias vezes. Ó. Passa bastante no cabelo. Aí você junta tudo depois. Cabelinho da velhinha caindo. Vou passar bastante até onde eu ver que tá seco. Gente, eu vou deixar branquinho pra vocês verem. Branquinho. Vocês não me coletam, tá? Vou deixar branquinho. E vou fazer um coque no cabelo. Porque você tem que deixar no cabelo o produto por 30 minutos. Então. Vou fazer um coquinho no cabelo. Fazer um coque. Vou pegar mais um restinho de produto. Passa bastante na raiz do cabelo. Gente, pode passar sem dó como se fosse um creme. É muito cheirosinho. Ai, que delícia. O leite de coco, gente. Vocês não sabem o poder que o leite de coco tem. O leite de coco, o óleo de coco, tudo. São elementos poderosíssimos. Aí, se você tiver aquelas toquinhas pra aquecer, você coloca. Se você não tiver, como é o meu caso, eu não tenho aquelas toquinhas, eu vou utilizar uma sacolinha mesmo. Aquela sacolinha de supermercado, sabe? Deixa 30 minutos no cabelo. E depois lava, penteia e passa um creme de pentear ou um creme da sua preferência. Prontinho, meninas. Já tirei todo o produtinho do cabelo. Esperei passar as meia hora. Já tirei e vou desembaraçar pra vocês verem. Que maravilha. Vou secar bem ele. Nossa, fica um cheirinho muito bom. De coco. Ó. Só na hora de pentear você já vê a diferença. Olha só. Então, meninas. Olha só. Já lavei o cabelo. Aí fica a seu critério secar no secador e tal. Eu amei essa hidratação, ó. Olha o tanto que tá brilhoso o meu cabelo. E ele já tá seco praticamente. Olha o tanto que tá brilhoso. Eu só sequei ele. Quando eu seco o secador ele fica desse jeito. Olha que beleza, gente. Olha aqui. Nada de pontas duplas, ó. Tá vendo? Muito boa essa receitinha. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Ó. Esse foi o resultado final do meu cabelo. Ele ficou bem brilhoso. Bem macio. Bem cheirosinho. Eu gostei muito. Deu super certo pra mim. Claro, eu vou fazer mais vezes no meu cabelo. É bom fazer uma vez por semana. No máximo, tá, gente? Pode fazer de 15 em 15 dias. Mas se você quiser fazer toda semana, pode. Faz uma vez por semana que vai dar certo. Beijos e até a próxima.